Contornos judiciais nos próximos capítulos da novela Wolf vs FIA ou vs Sulayem, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do E-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E por que estamos falando tanto desse assunto? Porque tem a ver diretamente da relação FIA-Fórmula 1, o que é de extrema importância, e também porque estamos falando do futuro presidente da FIA. Porque aparentemente Toto Wolf vai sim ser esse cara. Vou entrar em detalhes já já, antes eu quero lembrar que ainda está em promoção o livro Ayrton Senna, Uma Jornada Interativa. Se você ainda não viu que é o Lenda do Automobilismo, dá uma olhada aí na descrição, muita gente já comprou. Estou feliz por ter ajudado vocês, por ter colocado um produto aqui que vocês gostam e vocês estão pedindo mais produtos. Então eu adicionei mais alguns aí embaixo, além das camisetas das equipes, produtos oficiais. Também tem o best-seller Surviving to Drive, do Gunter Steiner, está entre os mais vendidos da Amazon. Está aí embaixo também o link na descrição. E também estátua espetacular do último pódio em que Senna e Prost estiveram juntos, aquele em 93, que o Senna puxa o Prost lá para o pódio, para o lugar mais alto. Está aí na descrição também vários produtos para vocês darem uma olhada, a caneca do Senna, a miniatura de carro, não só do Senna, mas do Bestapen. Você tem vários produtos e se você for comprar pelo link geral da Amazon, você pode comprar qualquer produto que também vai estar ajudando o canal. Eu agradeço demais a todos vocês. E também tem a Instant Game, nossa parceira nos jogos. Se você quer economizar com gift cards para os seus consoles e também os jogos para PC, entra pelo link na descrição da Instant Game e se algum gift card não estiver disponível agora, nos próximos dias eles repõem o estoque. É isso, os dois links estão aí na descrição, não dois, né? O da Instant Game e os vários da Amazon. Indo agora para o assunto principal do nosso vídeo. Eu não vou aqui resumir a história toda para vocês, porque vocês já bem sabem o que aconteceu. Nós fizemos já alguns vídeos sobre o assunto, se você não sabe, dá uma voltadinha aqui no canal que você vai ver vários vídeos sobre isso. O que acontece então? Após o pedido de desculpas da FIA, a Suzy Wolf não gostou muito dessa brincadeira. Por quê? Porque foi colocada em xeque a integridade dela, o caráter dela, o trabalho dela, e ela colocou uma nota até bem forte falando que não, não é bem assim que a banda toca. Você não pode simplesmente insinuar coisas relacionadas à integridade da pessoa e depois só botar uma notinha de rodapé falando, ok, foi mal, a gente errou aí, não tem nada sendo investigado e pronto. Porque a imagem dela e da família dela, já que o marido também está envolvido nisso, acabou ficando manchada e também o lado profissional. E ainda cobrou algo melhor da FIA, cobrou que eles têm que ser melhores, já que é o órgão regulador. Hamilton também deu uma detonada na FIA, falando que foi uma semana decepcionante em ver o órgão dirigente do esporte questionando a integridade de uma das líderes femininas mais incríveis que já passaram pela Fórmula 1 ou pelo automobilismo e sem nenhuma evidência, apenas pedindo desculpas no final. E pedir desculpas, nesse caso, é inaceitável. Então você tem as duas figuras, o Hamilton não está diretamente envolvido nisso, né? Ele está dando só a opinião dele porque ele foi perguntado. Então as duas figuras sendo bem categóricas contra a FIA. O presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim, deu um migué. Soltaram ali um comunicado falando que ele chegou a ter uma queda, machucou a cabeça, então precisava estar de repouso, talvez nem apareceria na premiação da FIA. Acabou que ele apareceu, não do jeito que geralmente o presidente da FIA tem ali a sua participação, teve uma participação reduzida, mas apareceu para evitar uma saia justa e ficou feio para ele. Ele perdeu muita força, ele está encurralado como nós bem sabemos. E o principal rival dele, o cara que aparentemente ele está querendo atingir, é o Toto Wolff. E o Toto Wolff falou publicamente sobre isso também. Na verdade, o Toto Wolff deu entrevista e também teve um comunicado da Mercedes. O que está querendo dizer esse comunicado? Basicamente, a equipe Mercedes, liderada pelo Toto Wolff, está considerando as suas opções legais contra a FIA, porque ela quer esclarecimentos desse caso, do porquê que Toto Wolff e Suzy Wolff foram acusados de vazamento de informações sem nenhuma evidência, principalmente após a matéria da Business F1. E é aí que o negócio fica muito louco. Se a gente achava que ia ser uma novelinha ali e só um burburinho de final de temporada, as coisas estão indo por um outro lado. O Mohamed Ben-Sulayem se vê acuado politicamente e um dos caras que ele tenta derrubar é o Toto Wolff, porque o Toto Wolff tem uma força política muito grande, inclusive de acordo com o Daily Mail, que é um portal que a gente sempre fica com o pé atrás, porque para cada acerto ele tem dois, três erros. Mas de acordo com o Daily Mail, o problema é que o Toto Wolff é exagerado, tenta se infiltrar em todos os aspectos do esporte, agindo como o principal manipulador e que os dois, as duas figuras seriam grandes demais para a FIA ou para estarem juntos e somente um pode vencer. E não é de hoje, isso aqui já sou eu falando, e não é de hoje que o Toto Wolff é cotado para ser um futuro presidente da FIA. Então aqui você começa a entender o porquê da birra dos dois lados. É uma guerra por poder, lembrando que ano passado o Toto Wolff ficou do lado do Mohammed Ben-Sulayem em toda aquela mudança de regulamento por conta do Purpose, ou seja, é o jogo de poder, mas é aquela velha politicagem, hoje eu sou seu inimigo, amanhã nós seremos amigos se tivermos um inimigo em comum. É a politicagem de sempre que acontece em todas as esferas. Mas a disputa por poder faz sentido, o Toto Wolff desponta como esse forte candidato à presidência da FIA, claro, não para o ano que vem, para 2026, nem nada assim, mas para quando ele sair da direção ali da Mercedes, lembrando que o Wolff é um dos donos da equipe Mercedes de Fórmula 1. Ele seria um cara que teria um poder político, uma articulação política nos bastidores muito forte. E isso, na verdade, vale também para o Christian Horner, assim como era para o Jean Toddy na época da Ferrari. São caras que são manipuladores, porque o trabalho deles é manipular os bastidores e a opinião pública em favor do seu time. É natural isso, é o normal que você espera de um chefe de equipe. E o próprio Toto Wolff falou sobre isso naquela punição do Sainz, você lembra? Que o Sainz levou a punição por conta da tampa do bueiro? O Wolff falou, isso aqui é um esporte, é um rival meu. E por mais que eu também ache que ele não tem culpa nenhuma, eu tenho que pensar no melhor para a Mercedes. Ou seja, é manipular as coisas de uma forma que a Mercedes saia como a vitoriosa. Então, com a Mercedes agora soltando esse comunicado e falando que vai ter um período de silêncio e vão trazer posteriormente mais novidades oficiais, significa que eles vão entrar, sim, com alguma coisa legal contra a FIA ou contra a pessoa do Mohamed Ben Sulaim. Eu falei para vocês num vídeo recente. A melhor coisa que a FIA poderia ter feito, já que ela é o órgão regulador e ela tem que investigar possíveis denúncias, é o quê? Bota um comunicado oficial falando, nós temos total confiança no regulamento da Fórmula 1, da FOM, sobre vazamento de dados, nós confiamos nos funcionários, acreditamos que são pessoas íntegras e tudo mais, e até o momento não temos nada que comprove algum tipo de ilegalidade e reiteramos nosso compromisso com a justiça, e se aparecer alguma denúncia ou algo para ser investigado, a FIA, como sempre, estará investigando, prezando pela lisura esportiva. Ponto. Se você faz um comunicado desse, você até poderia iniciar a sua investigação paralelamente, porque você já falou para o mundo inteiro o seguinte, eu confio nos caras, eu tenho total confiança de que está tudo certo, mas nós podemos fazer investigações e vamos fazer investigações quando acharmos que tem algo errado, quando alguém denunciar, para poder manter tudo certinho. Não ia criar esse alarde todo que foi criado agora, que simplesmente uma revista colocou uma denúncia gravíssima, inclusive citando que chefes de equipe participaram disso, e aí a FIA já entra com a investigação. E o que ela vê? Ela vê as 10 equipes contra ela, o que é raro de acontecer, é muito raro, mais a FON e a Liberty Media, então você vê que cagou geral para a FIA, deu ruim para eles. E agora nessa disputa de poder, Toto Wolff saiu muito fortalecido, e provavelmente o Bohamei Bensoaian não aguenta até o final do mandato, vamos ver. Mas mais capítulos vão chegar em breve, e eu quero saber a sua opinião disso tudo, e claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, entrar lá nos links da Amazon, da Instant Game, que você é sempre muito bem-vindo aqui também, deixando o seu like. Um grande abraço, valeu e falou!